Você sabia que é possível você criar um Close Friends aqui no WhatsApp? Pois é, existe uma configuração aqui do WhatsApp que permite que somente determinadas pessoas que você selecionar consigam ver aqui os seus Stories, certo? Os seus Status. Para fazer isso, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nesses três pontos, vai vir em Configurações, vai vir aqui em Privacidade, vai vir aqui em Status e você vai selecionar essa terceira opção aqui, é Compartilhar Somente. Aí aqui, ao selecionar, você vai selecionando somente aquelas pessoas que seriam do seu Close Friends. Aí pronto, toda vez que você atualizar o seu Status, só vai aparecer para essas pessoas do seu Close Friends.